Um velho calção de banho, o dia pra vadiar Um mar que não tem tamanho, um arco-íris No ar, depois na praça caíme Senti preguiça no corpo e numa esteira de vinho Bem, beba uma água de coco, é bom Passar uma tarde em Itapuã Ao sol que arde em Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor em Itapuã Passar uma tarde em Itapuã Ao sol que arde em Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor em Itapuã Enquanto o mar inalcura Um verde novinho em folha Argumentar com doçura Com uma cachaça de molhão E com o olhar esquecido No encontro de céu e mar Bem devagar e sentindo A terra toda a rodar é bom Passar uma tarde em Itapuã Ao sol que arde em Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor em Itapuã Depois senti o arrepio Do vento que a noite traíse Eu disse que diz que macio Ouvindo o mar de Itapuã